Bom dia, minha gente! 10 horas e 56 minutos, estamos começando mais esta edição do nosso programa da comunidade, já esperando, já contando com a sua participação. Você pode ligar para a gente, 3307-3951, 3307-3952. A gente está aqui para poder trazer informação para você, levar notícia, comunicar com você e também te trazer prêmios. Fica ligado você que está aí do outro lado, que hoje a gente tem muita coisa legal no programa, viu? Como sempre, como todos os dias. Então o que você vai fazer? Já pode ir logo ligando para o nosso Agora Premiado, que o nosso Agora Premiado de hoje é especial. 3307-3950 é o número para contato para você ligar e participar do nosso Agora Premiado de hoje. 3307-3950. Você que está aí do outro lado e acompanha sempre o programa, todos os dias, sabe que a gente sempre tem uma premiação para você. É uma forma de a gente dizer muito obrigada pela sua audiência, muito obrigada por acompanhar o programa todos os dias. Então você que está aí do outro lado, fica ligado porque dia 24 de março vai ter show aqui na cidade. Dia 24 de março vai ter Jesus Live aqui na cidade e tem muitas atrações. Olha só o que você vai conferir na Arena da Amazônia. Roda aí. No dia 24 de março você tem um encontro com o amor de Deus no Jesus Live. Um festival de louvor e adoração cheio da presença de Deus e do mover do Espírito Santo. Fernanda Brum e Juliano Son estarão conosco no pódio da Arena da Amazônia para juntos exaltarmos o rei dos reis. E olha só o que a gente tem hoje aqui para você. Olha aqui o que a gente tem para você. Dois pares de ingressos para você participar aí, para você poder ir para o Jesus Live dia 24 na Arena da Amazônia. Que vai ter Fernanda Brum, Elver Cortezão e também Grupo Livres para Adorar. Olha aqui para você, olha aqui. Não é para todo mundo não. Isso aqui não é para todo mundo não. Isso aqui só é para você que assiste o programa da comunidade todos os dias. Hoje o nosso agora premiado é especial. 3307-3950 são dois pares de ingressos. Quando eu ligar, você não vai dizer alô, você vai dizer Jesus Live, eu quero ir. Ok? Repita. Jesus Live, eu quero ir. Preste atenção, porque a gente sempre tem que colocar uma frasezinha depois para poder dar uma complicada, né? Também não é tão boa, fácil assim ganhar, não. Jesus Live, eu quero ir. Vai ficar aqui em cima, olha. Quer que eu mude? Eu mudo. Não? Então, olha só, gente. Jesus Live, eu quero ir, tá? O diretor está aqui dizendo que quer falar os nomes da traçada. Mas a gente vai ficar em Jesus Live, tem certeza? O diretor dá tempo de mudar. Então, olha só. Jesus Live, tem que falar com sotaque, tá? Sotaque americano. Jesus Live, eu quero ir. Tá bom? Vai ficar aqui as rodinhas todinhas aqui, olha. Bonitinhas. Para você que tem do outro lado. Então, é 3307-3950. Quem está no telefone hoje aí, diretor, você vai falar com o Ander e vai dizer assim, Ander, eu quero participar do Agora Premiado de hoje, Jesus Live, eu quero ir. Quando eu disser alô, é isso que você vai falar, tá bom? Temos uma combinação aqui, estamos combinados. Muito fácil participar e muito fácil ganhar também. Vamos em ponto. Vamos saber o que a gente preparou no programa de hoje? Vamos trazer os destaques do nosso programa de hoje? Olha só, gente. Vamos trazer as notícias do dia de polícia. A polícia encontra 300 quilos de drogas enterrados em uma chácara, no Tarumã, na Zona Oeste. Já são quase duas toneladas em menos de uma semana. Olha as notícias aparecendo aí para você que está acompanhando o programa da comunidade. Já foram, já foram duas, mais de duas toneladas. Já foram mais de duas toneladas que a gente não pode esquecer também dos 80 quilos que foram encontrados também lá em uma residência. Junto com colombianos, também dos 80 quilos foram apreendidos, aliás, no barco da Marinha, no fim de semana. E tudo isso, gente, numa embarcação. E tudo isso a gente vai acompanhar para você que tem do outro lado. 1.700 quilos que foi no barco da Marinha. 300 quilos ontem foi a Marinha que acompanhou e fez a apreensão, de acordo com a blitz que teve da Marinha. 300 quilos na chácara. Teve mais 80 quilos na semana passada e mais 30 quilos que a gente vai trazer agora aqui no nosso programa da comunidade. Essas são mais, passem muito de duas toneladas, infelizmente. Vamos trazer também para você que está aí do outro lado. A operação Mãos Leves da Polícia Civil prende 13 pessoas, todas suspeitas de praticar curtos aqui na capital. Infelizmente aí é um monte de gente nova, em torno de 20, 21 anos até 25 anos. Gente que não está nem aí, como você está vendo ali, ainda está brincando, tirando onda. Vai todo mundo, infelizmente, cumprir, responder processo criminal. E a gente vai trazer detalhes dessa operação aqui no programa. Vamos trazer também as notícias de Parintins. Trio é procurado por assalto e o aeroporto da cidade pode ser reaberto. Não é de hoje nem de ontem que você acompanha esse dilema do aeroporto de Parintins. O aeroporto de Parintins que passa grandes períodos do ano interditado por causa da lixeira, que é bem do lado do aeroporto, bem próximo ao aeroporto. E os urubus que sobrevoam ali a região atrapalham as decolagens e os pousos dos aviões, das aeronaves. Desde outubro do ano passado que o aeroporto de Parintins está interditado e ele pode ser reaberto agora. É destaque que a gente vai trazer. Vamos trazer também uma carreta com produtos inflamáveis. Tomba na BR-174. Olha só a situação da carreta. Olha só o destaque que a gente vai trazer da BR-174 lá com o Jackson Salvaterra. Sabe por quê? Por causa de um buraco. É pra acabar, né? Olha a situação. A gente tem acompanhado o dilema das estradas do nosso país. O dilema da 319, o dilema de estradas de Goiás que saem do estado de Goiás para poder escoar a mercadoria produzida dentro das cidades de Goiânia. E agora a BR-174 traz um prejuízo como esse. É destaque que a gente vai trazer hoje no programa da comunidade. Vamos trazer também prejuízo. E é um prejuízo enorme. Cerca de 5 mil peixes são desperdiçados por dia, segundo a Federação de Pescadores. Tudo devido ao abandono do terminal pesqueiro. Tudo devido ao abandono do terminal pesqueiro. Esse é o destaque de prejuízo para o pescador que acorda todos os dias 3 da manhã. Isso o mais tarde possível, né? E a gente vai trazer para você esse destaque agora no programa da comunidade. São 11 horas e 3 minutinhos. O Agora desta quarta-feira já está no ar. E a gente abre o programa da comunidade falando desse prejuízo. Sabe o que é o pescador acordar todos os dias 3 da manhã, 2 da manhã, para poder ter a produção do dia. E infelizmente não ter onde acondicionar o peixe pescado. A gente fala agora do terminal pesqueiro de Manaus. Está abandonado há 11 anos. Os pescadores reclamam dos prejuízos. E para você ter uma ideia, segundo a Federação de Pescadores, 5 mil quilos de peixes, 5 toneladas de peixes, são desperdiçados todos os dias. 5 toneladas de peixes são desperdiçadas. 5 mil quilos de peixes são desperdiçados todos os dias. É destaque que a gente traz agora aqui na tela. Na entrada do terminal é possível perceber a falta de manutenção. O forro de um dos prédios está caindo. O terminal começou a ser construído em 2006. A ideia era usar câmaras frigoríficas para armazenar o pescado excedente que chega à capital. O local nunca operou completamente. E a situação de armazenagem só piorou. O desperdício chega a 5 toneladas de peixe por dia. Essa época, época da falta, é que tinha que armazenar o peixe aí, mas não tem armazenagem, fizeram só o ponto e daí. A obra do terminal pesqueiro foi embargada em 2014 por uma indefinição sobre a posse do terreno que hoje está tomado pelo mato e pelo lixo trazido pelo rio. O ideal era tirar aquela estrutura ali e botar no local mais apropriado para poder fazer carga e descarga e desafogar também o centro da cidade de Manaus. Mais de 19 milhões de reais já foram gastos na construção do terminal. Mas hoje, apenas a balsa é utilizada pelos pescadores para atracar as embarcações e distribuir os peixes que abastecem as feiras e supermercados aqui da capital. Tem uma grande perda no período da grande produção. Hoje estamos estimando em torno de 10% até 15%, chegando até 17% quando dá a alta da grande produção. O que isso precisa? Nós investimos em tecnologia no sentido de que a gente possa absorver a grande produção. Aqui tem um centro de estoque regulador para não só para o comércio local, mas o comércio nacional. Atualmente o local é administrado pelo Ministério da Agricultura, mas a Fepesca briga em Brasília para conseguir a gerência do terminal. Gente, olha só, eu penso que não seja a Fepesca que tem que ir lá brigar. A Fepesca tem que brigar sim, mas os políticos que foram eleitos por todos nós também precisam ir lá para a briga. O Ministério da Agricultura administra o terminal com um investimento de 19 milhões de reais e que não funciona. É uma tristeza a gente ver isso. É uma tristeza a gente ver pescadores tendo esse prejuízo todo. O que funciona hoje? Hoje eles pescam, jogam o peixe lá, o peixe não fica sob refrigeração, ele precisa ficar congelado para poder aumentar a sobrevida desse peixe e aumentar a possibilidade de renda com esse peixe. É um desperdício. Aí eu me pergunto, cadê as autoridades políticas? Cadê as autoridades políticas que não veem isso ou veem e fecham os olhos? Seria muito mais prático para esses pescadores poderem dispor dessas 5 mil toneladas, desses 5 mil quilos de peixes, agora vai para o lixo. É um absurdo a gente dar uma notícia como essa, né? E olha, eu vou dizer uma coisa, esse ano em agosto, se Deus quiser, a gente faz 5 anos que eu estou aqui já na TV. São 5 anos que eu vejo essa notícia. São 5 anos que eu dou essa notícia todos os anos. 5 anos que eu vejo o terminal pesqueiro falido, fechado, sem nenhuma utilidade a não ser colocar ali por horas o peixe pescado por esses trabalhadores que tem que acordar de madrugada sempre para poder pescar. É um prejuízo para os nossos peixes, é um prejuízo para os nossos rios e é um prejuízo principalmente para essas pessoas que vivem disso, que vivem da pesca. Quando é que alguém vai tomar uma providência? Tem 5 anos que eu vejo a notícia aqui, que eu dou a notícia aqui, mas já tem 11, já são 11 anos. E são 19 milhões de dinheiro, gente, 19 milhões de reais. É muito triste a gente ver uma coisa dessa. Sabe o que é muito triste? O descaso com que esses pescadores são tratados. O descaso com que a natureza é tratada. E aí a gente já, já que não quer cuidar do pescador, vamos falar do meio ambiente? Gente, sabe o que são 5 mil quilos de peixe jogados fora todos os dias? Olha que desperdício. Porque é isso que acontece, eles colocam ali para vender, o que não consegue vender não vale mais. Porque não tem onde acondicionar. Aí eu quero ver quando é que vem um deputado federal, um deputado estadual, ou qualquer tipo de político, seja do poder executivo ou do poder legislativo, para poder brigar por esses pescadores. Para poder dizer para eles, a gente vai dar um jeito de funcionar esse terminal pesqueiro. E eu me desculpe, o deputado que falou aqui, mas eu não concordo que ele tem que ser retirado daí. Quem sou eu para discordar de alguma coisa, né? Mas eu penso que não seja essa a solução. Porque já foram gastos 19 milhões. Vai jogar fora esses 19 milhões? Junto com as 5 mil toneladas diárias de peixe que são jogadas todos os dias? Essa que é a alternativa? Eu penso que não. Eu penso que tem que se achar uma solução que se resolva esse prejuízo. Que coloque para funcionar para que esses 19 milhões de reais não sejam jogados no lixo junto com os peixes. É isso que eu penso. Então não dá para a gente aceitar uma solução como essa. O piscicultor, o agricultor, o produtor rural, ele precisa ser tratado com mais atenção. Os ramais precisam ser bem cuidados. As estradas precisam ser bem tratadas, como a gente trouxe agora a BR-174. São estradas que são usadas também para escoamento de mercadoria, escoamento da produção rural. É preciso que seja feito um trabalho, um trabalho dedicado realmente ao produtor rural, ao piscicultor, àquela pessoa que depende disso para viver. Então é simplesmente uma tristeza a gente ver uma situação como essa. Olha só, olha só a quantidade de peixe, gente. Olha só o tanto de peixe que vai para o lixo. Olha só isso. Isso é um desperdício. E um desperdício que não tem tamanho. Que horas, em que momento que o poder legislativo, seja ele estadual, municipal ou federal, que momento que o poder legislativo vai parar o que está fazendo para atentar para isso aqui? Eu vou logo dizendo, viu? Fecha uma rua, que rapidinho alguém para para ouvir, né? Fecha uma rua porque alguém para para ouvir. O que é isso? Em épocas de defeso, épocas que é proibido pescar determinados tipos de peixe, a gente vê esse monte de peixe jogado fora. Esse monte de peixe jogado fora. E tem tanta gente passando fome, tem tanta gente precisando desse peixe na mesa. E a gente vê esse desperdício? Não está certo. Não está certo. Está na hora de vir um político sério, comprometido para resolver essa situação. Não estou falando aqui de nenhum político especificamente, não. Eu estou dizendo do compromisso. Pega um grupo de políticos que possam fazer alguma coisa pelo piscicultor. Tá? É muito importante que a gente tenha esse trabalho aqui, principalmente que alguém se preocupe com o piscicultor. Porque a gente não pode ver pessoas que acordam de madrugada, tendo o seu trabalho de todos os dias, jogado fora. Jogado fora. Então são 11 horas e 11 minutos. Está dado o recado e eu penso que alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém que recebe o voto, alguém que pede o voto, alguém que está representando o povo. Seja no poder legislativo, seja no poder executivo. Mas alguém tem que fazer alguma coisa. São 11 horas e 12 minutos. A gente vê esses piscicultores aqui numa situação de abandono, numa situação de esquecimento. Porque ninguém ouve falar. Só ouve falar no pescador quando a gente está falando aqui do terminal pesqueiro, né? Mas ninguém toma nenhuma providência para resolver a situação deles. Infelizmente, a gente traz aqui uma série de outros abandonos que têm acontecido. A gente já trouxe aí o abandono da estrada. A gente trouxe o abandono das vicinais. Trouxemos abandonos aí dos ramais. São vários abandonos que precisam ser cuidados. É preciso que a gente esqueça essa palavra porque essas pessoas precisam de atenção. Os trabalhadores precisam de atenção, os piscicultores precisam de atenção. Com essas imagens, com a imagem do desperdício, com a imagem do descaso, a gente vai para o intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.